Senhor Presidente, peço que mude o painel, Presidente Gilberto Nascimento, presidindo a mesa, quero que seja divulgado nos meios de comunicação desta casa, na voz do Brasil, o meu pronunciamento. Quero lembrar que o 7 de setembro se aproxima e que Montes Claros, Norte de Minas Gerais, também citada pela Folha, como um exemplo de gestão desse país, e mais uma vez reafirmo o meu sim aqui por Montes Claros, dado, mesmo não tendo apoiado o governo de Minas nem o governo federal, nós conseguimos ser exemplo de gestão, conseguimos resolver o problema dentro da nossa própria casa. E agora, no 7 de setembro, com certeza, Montes Claros inteira irá para as ruas, o Norte de Minas também, já que Montes Claros é a capital do Norte de Minas, e vamos apresentar, através da Prefeitura de Montes Claros, da Secretaria de Educação, através da nossa secretária Sueli e todos os servidores, nós vamos apresentar o desfile de 7 de setembro, cujo tema será as Olimpíadas, serão os esportes. Montes Claros, que foi escolhida para receber a tocha olímpica, vai estar, mais uma vez, de verde e amarelo, apresentando esse importante desfile com as escolas municipais, estaduais, as escolas particulares, as faculdades também, todas vão estar presentes, e nós também vamos estar desfilando também em Montes Claros, participando desse desfile, encontrando as pessoas, vou levar, com certeza, a minha netinha Júlia, o meu marido, Rui Muniz, meus filhos, vão estar participando dessa atividade cívica. E vou estar também, na quinta-feira, fazendo a abertura da Semana da Pátria, também em Montes Claros, em frente à Prefeitura, com a presença da banda do batalhão. E esse desfile é um desfile também que tem a participação das forças militares, um desfile belíssimo, tradicional, já em Montes Claros, com o corpo de bombeiros, a polícia militar, o Exército Brasileiro, e as escolas também participando desse importante momento cívico da nossa cidade. Então, eu quero convidar o Norte de Minas inteiro para participar em Montes Claros do nosso desfile 7 de setembro, que, com certeza, a capital do Norte de Minas vai estar de braço aberto esperando vocês todos para esse momento cívico, que coincide, sim, com esse momento do impeachment no Brasil. E vamos estar ali para fazer essa importante comemoração e reiterar, mais uma vez, o meu sim, 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 dado aqui pelo impeachment. E dizer que Montes Claros se apresenta, mesmo com toda a perseguição do governo do PT, como uma cidade melhor para se viver, uma cidade também exemplo de gestão, apresentada aqui pela Folha de São Paulo. Muito obrigada, Sr. Presidente Gilberto Nascimento.